Vamos agora com a Daye Oliveira, gente, olha só, porque vocês sabem que está em vigência, em vigor aqui em Três Lagoas, o programa para parcelamento de dívidas, de débitos com o município e mais de 500 pessoas já procuraram o setor de tributação. A Daye Oliveira chega com as informações agora, Daye. Oi Ana, bom dia a você e a toda audiência do RCN Notícias. É isso mesmo, mais de 500 pessoas, exatamente 580 contribuintes que já efetivaram o acordo que faz parte deste programa especial de parcelamento incentivado, o PEP, aqui da Prefeitura de Três Lagoas. Essa adesão, esse programa iniciou no dia 17, com a adesão desses 580 contribuintes, o município vai ter uma arrecadação aí de R$ 582.466,98. Lembrando que o programa ainda está ativo, serve para negociação de débitos tributários e não tributários, então quem precisar, basta procurar o setor de tributação. Esse programa fica ativo até o meio do ano, débitos tributários e não tributários, como eu disse, que dá acesso aí à renegociação através de parcelamento em até 36 meses. Então, para quem tiver dúvida, pode aí entrar em contato através do 3929-121 ou 99214-0322. Essa renegociação inclui até mesmo quem teve alguma multa em relação a terreno sujo, terreno baldio, que não foi limpo, então as pessoas poderão também fazer esse tipo de renegociação. E somente para relembrar, pagamento à vista ou parcela única é uma das opções, com desconto de até 90% no valor de juros e multas. Para quem fizer parcelamento aí, pode ter também até 70% do valor da correção. Este está apto para quem fizer o parcelamento em até 12 vezes. Quem fizer o parcelamento em até 24 vezes, pode ter acesso a 50% ou 60% de desconto. Parcelamento em até 36 vezes, terá acesso a 40% de desconto sobre os juros e multa do débito total da dívida que tiver. Eu volto com você aí no estúdio, Ana. Obrigado.